Vem pra cá porque agora a gente vai lá pra Campo Grande. Alô, Rosana, minha querida, que já vem chegando lá da redação da CBN Campo Grande, rádio que também compõe o grupo RCN de Comunicação. E olha, vamos falar de coisa muito bacana, né? A gente sabe a diferença que faz você chegar em casa, apertar o disjuntor e acender a luz, poder ligar a televisão, poder ligar o rádio, mas nem todo mundo tem esse benefício, né? E é por isso que o projeto Ilumina Pantanal vem beneficiando tantas famílias, né, Rosana? Bom dia. Bom dia, bom dia, Rude, bom dia telespectadores aí de Três Lagos. Realmente, ontem foi um dia de muita comoção, de muita alegria para os ribeirinhos da região do Porto São Pedro, aonde foi lançado ontem o programa Ilumina Pantanal, Rude. O ministro veio e acompanhado aí do governador, de secretários, ele esteve lá na região, perto da Serra do Amular, onde fez o lançamento aí, como um lançamento extraoficial, que está começando a ser implantado esses módulos de energia solar. Lá é uma região muito remota, muito difícil de você fazer linhas de transmissão. Então, a Energisa, que é parceira do projeto, ela instalou módulos de energia solar. Isso vai garantir que o pessoal tome a sua tereré gelada, que o pessoal que trabalha com peixe possa guardar o seu peixinho, guardar as suas iscas, então, foi um projeto muito importante. E ele é tão importante, Rude, que tem uma informação que eu achei mais legal ainda para trazer para vocês, que esse projeto Ilumina Pantanal, amanhã vai ser apresentado para o governo americano. Vai ser apresentado até para o ex-governador da Califórnia, o ator Arnold Schwarzenegger. Ou seja, amanhã o governador vai estar representando aí os governadores do Centro-Oeste, o Reinaldo Azambuja, no encontro virtual, que vai contar com o John Kerry, que é ex-senador dos Estados Unidos e um representante oficial da área de meio ambiente e sustentabilidade do governo do presidente americano, Joe Biden. E também o Schwarzenegger vai participar como ex-governador da Califórnia. O objetivo é que empresários americanos ajudem em investimentos de energia sustentável no país. Não é uma informação muito interessante, Rude? Não mais, porque a gente sabe o quanto isso beneficia essa população, esses moradores ribeirinhos e tudo mais, que não precisam mais deixar essa região para itens básicos, por exemplo, mas mais que isso, investir em energia sustentável que não vai agredir o ambiente onde esses ribeirinhos estão. Não vai agredir e não vai trazer risco de queimada, porque a gente sabe que você, quando faz linhas de transmissão, tem o risco de dar algum curto-circuito, de queimar, e já é uma região muito delicada, uma região muito remota. Então, como foi a saída? Foi um estudo que vem sendo feito pela Energisa desde 2014, é um projeto longo, e que essa ideia, inclusive, vai ser utilizada na Amazônia para se levar a energia elétrica também, de forma sustentável, para moradores ribeirinhos, comunidades e aldeias indígenas na região da Amazônia. Eu achei muito legal. Nossa, praticamente um projeto pioneiro, viu, Rude? Agora, em relação aos investimentos na infraestrutura para a criação e montagem também desses painéis, é uma junção do poder público com empresas, ou seja, é um investimento misto? Isso, é um investimento misto do governo do Estado, da Energisa e Anel, por meio do governo federal. O projeto tem investimentos de 134 milhões e vai levar essas placas, são quatro módulos de placas de energia solar para mais de duas mil propriedades, duas mil moradias. Cada conjunto desse, Rude, ele tem capacidade, por exemplo, o pessoal pode ter uma geladeira, pode ter uma TV, um ventilador, então, assim, não é tanta energia, mas é uma energia que ajuda esse pessoal que não tinha nada ali, dependia de gelador, né? Então, assim, trouxe muita animação para a população dessa região. E outra coisa, deve incentivar também as pousadas, o turismo, para trazer mais conforto, mais comodidade para quem vai para a região do Pantanal. Que legal, que bacana, ou seja, é energia para itens básicos que a gente tem na nossa casa, mas que para essas pessoas até há pouco tempo era algo inimaginável, né? Imagina, era um luxo, né? Exatamente. Um pererézinho gelado lá, né? Um peixinho ali, conservar um peixinho. Rosana, minha querida, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço, viu? Obrigado, Silvio, um ótimo dia, até mais. Até.